Stranger Things Não Geeks, Nerds e Não Nerds Para promover a série, a Netflix mais uma vez Pegou atores Não, atores não Ator brasileiro E colocou para fazer um super comercial Muito interessante O que é que acontece? Não sei se você lembra, não sei se é da sua época Mas Na época em que se passa a Stranger Things Teve um produto de limpeza Chamado Bombril Que teve um cara que fez uma propaganda Fazia as propagandas Do Bombril E que ele ficou caracterizado demais Ficou muito marcado na marca Marcado na marca, caracterizado Sei lá como é que eu posso dizer isso A marca tinha a cara dele Sei lá, não tinha como pensar em outra pessoa mais E ele chegou a fazer milhões de personagens Em vários comerciais Para Bombril Então o que é que a Netflix Brasil fez? Pegou o cara E botou ele para fazer vários personagens Cantando uma musiquinha Bem característica dos anos 80 Você vai reconhecer E nós vamos assistir esse comercial Agora Desculpa que eu tô doente A música eu acho que você já percebeu qual é Uma pequena cidade Olha aí O Carlos Moreno 65 anos São todos feitos por ele Supla Ele vestido de Eleven ficou perfeito Para proteger o nosso amigo Vamos todos juntos Torcer e acompanhar Essa roupinha é ridícula Na nossa peteria A Barbie A Barbie fantasma Agora que eu percebi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Neste verão Vamos juntos Juntar E assistir a nova temporada Que vai começar Novas aventuras Emocionantes Vem aí Pra vencer o inimigo A gente tem que se unir A dupla Temos que acabar O mundo invertido Tem que acabar Pra proteger Foi o nosso amigo Vamos todos juntos Dos personagens Dos anos 80 Hashtag Rockins Pra sempre vou te amar E torcer por Rockins Até a série terminar E torcer por Rockins Até a série terminar É isso aí Espero que você tenha gostado Coloca aqui embaixo Seu comentário Já sabe Até a próxima Pode ser a qualquer momento Muito obrigado Tchau